Gente, de resto, agora nós vamos ouvir o Joãozinho do preparo que ele vai fazer para nos harmonizar na tarde de hoje. Boa tarde, meus amigos. O capítulo que nos cabe comentário hoje é o capítulo 89 do livro Vida Feliz. Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo, diz assim pra gente. Se a tua palavra não tiver o objetivo de auxiliar, não há presente para criticar. Há dois tipos de comportamento. O daqueles que fazem e o daqueles outros que ficam de palanque, apontando erros, criticando, atormentando a vida das pessoas. Faze quanto te seja possível, sem aguardar aplauso nem temer pedradas. Torna-te membro do grupo que opera e fala com o objetivo superior de ser útil. Se os que dizem saber como se fazem as coisas deixassem de opinar e as executassem, o mundo mudaria de feição. Se a gente faz uma análise realmente da proposta do Cristo, a gente vai observar que a proposta do Cristo, antes de mais nada, é uma proposta de escolha, de uma escolha pela renovação, pela nossa mudança. E essa mudança é a mudança pela nossa própria felicidade. Joana de Angeles, como emissária que é do Cristo, todos os textos que ela traz pra gente, ela tenta representar em cada uma das suas palavras, em cada uma das suas sentenças, esse amor do Cristo. Ela aqui, ela fala da questão da gente emitir opinião, só para omitir opinião, com a finalidade de construir. Só que se a gente para pra pensar bem, essa análise, esse estado de vigilância sobre a nossa conduta, a gente tem que ter em todo momento. Não é só no falar. Toda a nossa esfera de ação, toda a nossa esfera do pensar, a gente deve ter sempre esse estado de análise, de vigilância, cientes de que é pra nossa própria felicidade. A felicidade que a gente quer, por certo, ela começa dentro da gente e não em medidas exteriores. Que saibamos, então, construir essa paz, essa felicidade dentro de nós mesmos, para que possamos irradiar para todo mundo. Que vocês tenham uma ótima palestra. Então, nesse momento, vamos primeiramente agradecer a Jesus e a Deus nosso Pai, pela oportunidade que nos concedeu de estarmos aqui reunidos em família para mais uma tarde e noite de estudos. Vamos rogar a Jesus que nos envolva todos, nos sensibilizando a alma, para que possamos aprender em profundidade todos os conteúdos que nos serão trazidos, para que a gente possa aplicá-los no nosso dia a dia. Vamos pedir também a Joana de Ângeles, nossa mentora amorosa, que envolva com o seu carinho e a sua inspiração o Márlio Lama, amigo querido da nossa casa, os estudos que ele trouxe para compartilhar conosco. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Que a paz do Senhor Jesus possa estar sempre presente em nossos corações e que Ele possa nos amparar e sustentar na tarefa que nos propomos a fazer em seu nome. É sempre um prazer estar aqui no Seja Barra para mais uma tarde, noite de estudos, da doutrina espírita, do evangelho. Falava com a minha querida amiga Lucila, que me acompanhou ali no lanche, quando eu cheguei, da forma carinhosa com que eu sempre sou recebido aqui, e que às vezes eu falo, é mais, eu sou melhor recebido aqui do que na casa, da minha casa de origem. É porque lá a gente me conhece há 30 anos, por isso, já conhecem. Aqui eu sou visita. Mas é um prazer, é um prazer enorme estar aqui para a gente pensar juntos, doutrina espírita, pensar juntos o que ela tem a nos oferecer nessa jornada em direção à felicidade. Estamos falando tanto de felicidade, vamos ter congresso falando de felicidade. Felicidade é o nosso destino. Felicidade, fomos criados para sermos felizes. E isso é claro em nós, quando a gente percebe que o nosso movimento interno sempre, nosso processo interno de tomada de decisão, é sempre voltado para aquilo que a gente entende como felicidade. Somente em estados psicológicos, destrutivos, as pessoas se voltam para a autodestruição. Mas em condições normais, a gente sempre se volta, sempre decide, sempre procura agir para aquilo que a gente entende como felicidade. O problema é o conceito de felicidade. Esse aqui é o grande problema, o que a gente define como felicidade. Porque quando a gente coloca a felicidade em cima de conceitos voláteis, ela não se realiza, porque ela é insegura. E quais são os conceitos que não são voláteis? E Jesus é o mestre. É o mestre da felicidade. É o grande mestre da felicidade. O evangelho é o eise da felicidade. É só programar. É o GPS da felicidade. É o manual para ser feliz. E ele é um desafio. Um desafio enorme. Tão grande esse desafio, que até hoje a gente ainda não conseguiu programá-lo, ou colocá-lo na nossa programação, no processo de escolha, de tomada de decisão, para chegar a essa felicidade. Ele tem uma palestra, a maior de todos os palestrantes. Me perdoe, Divaldo, me perdoe os outros, mas o grande palestrante, maior de todos, é Jesus. Jesus, ele tinha uma capacidade de tocar a alma de cada um com as suas palavras. Ele era seguido pelas pessoas doídas, sofridas, pelas pessoas sem opção. E ele falava e chocava porque ele era encrenqueiro. Jesus foi o maior encrenqueiro que já encarnou aqui no planeta. Ele mexia com conceitos, ele mexia por dentro, ele mexia por fora. E ele falava, para lá os fariseus. Aliás, vivemos no mundo de fariseus. De doutores da lei, de pessoas que se colocam acima de todas as vontades populares, dos interesses do povo, na melhoria das condições do povo. E eram essas pessoas, os fariseus, os doutores da lei, que ele falava de uma forma muito objetiva. Que os ladrões e as mulheres de má vida teriam precedência no reino dos céus diante de vocês. Olha que coisa chocante, olha que coisa encrenqueira. Porque as pessoas que eram de má vida, que eram os ladrões, eles estavam naquela situação por falta de opção. Por não ter outra opção. Era uma miséria. E na miséria a pessoa rouba. Rouba não, rouba para fazer, para comprar um apartamento em Miami. Ela rouba para comer. Ela rouba para sobreviver. E até mesmo no direito, hoje o direito famélico, do roubo pela sobrevivência. As pessoas que se prostituiu, se prostituíam porque não tinham outro recurso para sobrevivência. Então essas pessoas eram muito sofridas. E Jesus falava para elas e tocava o coração delas. E ele fez uma enorme, a maior de todas as palestras conhecidas até hoje, reconhecida como a maior de todos os ensinamentos, válido para todas as religiões, até para as não religiões, que foi o chamado Sermão da Montanha. Onde ele faz, no final, ele começa concitando a felicidade. Ele fala, felizes, bem-aventurados. E ele coloca algumas condições de felicidade, que não são materiais. Ele fala de virtudes que levam à felicidade. Depois ele faz uma série de convites, de reflexão a comportamentos. E no final ele faz uma advertência. E essa advertência é importantíssima para a nossa reflexão e também para o tema que a gente vem hoje procurar pensar juntos. Ele fala que quem ouve estas minhas palestras, essas minhas palestras, desculpe, estas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre rocha. Porque as águas subirão, os ventos açoitarão essa casa, e essa casa construída sobre rocha, ela resistirá. Porém, aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será semelhante àquele que construiu a sua casa em terreno instável. Porque as águas subirão, os ventos açoitarão, e essa casa, por não ter fundações, por não ter alicerce, ela virá abaixo. E é uma advertência muito interessante porque ele fala que as águas subirão e os ventos soprarão independente de onde vai estar construída essa casa. Ou seja, vem pancada. Aliás, nós estamos vivendo a época das pancadas. Das pancadas físicas, porque a estrutura econômica, a forma como a nossa economia foi estruturada na base do consumo não se sustenta por muito tempo, porque está dilapidando todos os recursos naturais do planeta. Nós estamos sacando no vermelho há muito tempo. Então, essa estrutura de economia, ela não se sustenta por muito tempo. O planeta não aguenta. E as questões morais. As questões das escolhas. Nós estamos, como sociedade, com um horizonte muito fechado para as questões imediatas. Esquecidos que somos espíritos imortais. Temporariamente num corpo de carne. Eu acho que a gente devia, pelo menos é o que eu tento, todo dia de manhã eu acordar, agradeço de estar vivo. Antes, dou uma conferida no espelho. Não, não para ver a cara, para ver se eu estou lá. Porque fantasma não aparece no espelho. Conferiu, está lá. Agradeço estar vivo, agradeço as oportunidades. E procuro me lembrar, na minha prece, que eu sou um espírito imortal. E que seja lá o que for que aconteça, de bom ou de ruim, é temporário. E a gente não pensa nisso. Eu acho curioso, porque quando a gente olha para as conversas, para o nosso dia a dia, para o nosso mundo de relações, para nós mesmos, no nosso processo decisório, a gente não pensa como espírito imortal. A gente pensa como ser finito. Então, aquilo que está próximo, aquilo que está perto, tem um valor muito grande. E ele se torna felicidade. Porque é legal ter facilidades. É legal a gente ter um bom carro, a gente ter morado em um local agradável, ter uma boa situação financeira. Isso é muito bacana. Não ter que ficar contando moeda no final do dia, ou não ter que entrar pelo cheque especial, coisa que não valha. Graças a Deus, muitos de nós temos cheque especial para entrar, porque muita gente nem isso tem. É legal não ter dívida, é muito bacana. É muito bacana ter alguém do lado, alguém na parceria que caminha conosco. Poxa, caminhar junto é legal. É muito legal estar num grupo, como um grupo desse aqui. Mas já pensou que tudo isso é passageiro? Já pensou que esse grupo se dissolve, que as companhias vão embora, que filho, mulher, marido, emprego, tudo isso é temporário? E quando a gente coloca ter coisas, que aquele carrão bonito daqui a 20 anos é ferro velho? Ter coisas é legal, é facilidade? E a gente foca nisso, foca nisso, e esquece que é o espírito imortal. Trabalha que nem um louco, para quê? Para ser o cara mais rico do cemitério? Porque muitas vezes nós estamos fazendo isso, querendo ser o cara mais rico do cemitério. Caixão não tem gaveta. E Jesus, quando fala de felicidade, Ele fala de virtudes, da finalidade de uma encarnação. E a doutrina espírita, e eu conversava com a minha querida amiga Lucila, ela traz uma informação tão significativa sobre a finalidade da encarnação. A gente não tem novidade no espiritismo. Ah, eu queria ler um livro novo. Não tem. Tem autores publicando as suas reflexões sobre os mesmos temas, sobre os velhos temas. Existem palestrantes aí, excepcionais, falando a mesma coisa. Porque não tem nada novo. Não procure novidade dentro da doutrina espírita. Ela tem informações significativas para o nosso processo de tomada de decisão. Informações que não são novas, já vêm de Jesus. O que ela dá é base motivacional quando ela abre os horizontes do mundo espiritual. Porque se nós somos espíritos imortais temporariamente no corpo de carne, nós vamos para, ao deixar o corpo de carne, para algum lugar fazer alguma coisa, mantendo a nossa individualidade. aliás, lugar que nós viemos, inclusive para um planeta onde vêm os espíritos que deveriam ter feito alguma coisa, direito e não fizeram. E voltam para ver se conseguem fazer direito. É o chamado mundo de expiação e provas. Isso aqui é o mundo de espírito repetente. Ou independência, quando se fala das matérias nos colégios. Está todo mundo aqui em independência. Porque teve a oportunidade, que não passou. Então não tem novidade. Porque a matéria é a mesma das encarnações anteriores. Só vai ter novidade quando passar. Quando sair desse planeta, para um mundo melhor. Então é melhor se aprofundar daquilo que não é novo, mas é necessário. É novo no sentido que não foi aplicado, mas não é novo no sentido de que é desconhecido. Porque não existe uma alma nesse planeta que tenha lido o Evangelho, em algum momento tenha escutado alguma coisa sobre Jesus que não saiba o que precisa fazer. Porque sabe. Só não faz. Porque mudar é um negócio complicado. Mudar é dificílimo. Eu comentava uma frase que eu li de uma pessoa que eu perdi o nome que eu achei fantástica. Que quando a gente percebe que precisa mudar, nós nos tornamos o nosso maior inimigo. porque é a briga daquilo que eu sou ou estou por aquilo que eu preciso ser. E eu preciso me movimentar, eu preciso sair, eu preciso reformular. Isso dá um trabalho que aí a gente começa a deixar para depois. Às vezes na casa espírita eu escutava, não sei se hoje, mas não escuto muita gente hoje, mas eu escutava, não, isso eu deixo para a próxima encarnação. Olha, gente, se já percebeu, é nessa. Porque na próxima tem outras coisas. Senão vai levar como dependência. E aí fica esse mundo complicadésimo que nós estamos vivendo. Que está tomando pancada e que a gente, às vezes, se sente desorientado. Como agir? O que fazer? Tem uma amiga que diz, o que eu estou fazendo nesse filme? Eu me sinto no filme errado. Eu falei, você não está no filme errado. Você está no filme certo, só não encontrou o seu papel. Ou o papel que você tem não é o papel que você, no teu plano, queria, mas é o papel que você tem. Então a gente tem uma razão de estar aqui. E tem um espírito chamado Ferdinando, que ele dá uma mensagem que está no final do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo tem o título de Pobres de Espírito, que ele fala, missão do homem inteligente na Terra. missão do homem inteligente na Terra. Não é missão do homem na Terra. Missão do homem inteligente na Terra. Eu gosto de palavras. Eu gosto de etibologia de palavras, eu gosto de saber a origem de cada palavra, sinônimos, o que ela representa. Porque a maior encrenca que a gente tem na nossa comunicação é a significação da palavra, é semântica. 90% dos nossos problemas de comunicação estão na semântica. Naquele significado que a palavra tem para a pessoa que é diferente do outro. Se eu perguntar aqui para a maioria das pessoas se vocês gostam de manga, muita gente vai dizer que sim, eu vou dizer como esta. Tem que situar. Situar. Então, vamos lá. O que é inteligência? Ponto 1. Dicionário. Onde é que a gente se situa com o significado da palavra? Dicionário. Dito antigamente como pai dos burros, mas eu acredito que a expressão é errada. Pai daqueles que querem aprender e não dos burros, porque o burro não vai no dicionário. É óbvio. Inteligência. Faculdade de conhecer, compreender e aprender. E é uma palavra que vem do latim intelectus, que é composta, que é duplamente de intus dentro e de legere. Recolher e escolher, ou escolher. Ou seja, inteligência é o ato de escolher o que vai colocar para dentro. De selecionar o que vai, o que é importante e colocar para dentro. E compreender. e aprender. Olha que coisa curiosa. Alguém já pensou nisso? Eu não tinha pensado nisso. Que tem a ver com escolher o que vai colocar para dentro. É a origem da palavra. Segundo Kardec, em A Gênese, quando ele fala de instinto e inteligência, como se revela a inteligência? A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados e calculados. segundo a oportunidade das circunstâncias. Então, a inteligência se reflete por atos voluntários, pensados, premeditados e calculados segundo a oportunidade dada às circunstâncias. Ou seja, escolha. Inteligência tem a ver, se revela pela qualidade das nossas escolhas. Dos estímulos que nós procuramos reagir, buscamos para reagir, e pela qualidade das nossas respostas. E vem uma outra definição que é muito interessante, porque outro dia, até agora recentemente, no meu Facebook, eu tenho um amigo meu de Facebook daqui, aliás, onde eu tenho mais amigos de Facebook aqui, a maioria eu não conheço fisicamente, desculpe, mas tenho vários amigos de Facebook daqui. E que ele colocou que ele não sabe o que é missão. Eu vou aproveitar, não sei se ele está aqui hoje, mas missão por definição, ele não sabe qual é a missão dele. Missão por definição, encargo, poder dado a alguém para fazer alguma coisa. Missão é o que a gente veio fazer aqui. Que difere de propósito, porque propósito é o nosso projeto, o nosso desígnio. Então, missão é o que a gente veio fazer na Terra nessa encarnação. A gente veio fazer alguma coisa. A gente não encarnou por acidente, não existe acidente encarnatório. A gente tem um planejamento. Planejamento esse. E quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente vai lá no livro dos espíritos, vai ver lá como é que o espírito se prepara, escolha das provas, nem sempre com a nossa participação consciente. Muitas vezes assessorado ou decidido pela espiritualidade superior responsável por nós. Como se fosse uma escola. a criança não decide o currículo. Quem decide é um grupo de pedagogos que vai estipular o currículo para aquela série escolar. E a criança cumpre o currículo, porque ela não tem participação naquele currículo. E quando a gente chega nas séries mais avançadas, quando ela chega lá no segundo grau que ela pode escolher um profissionalizante, ela participa do currículo estipulado e com a sua possibilidade de escolha. quando ela vai lá e escolhe um curso técnico. Ou então quando ela vai lá para o terceiro grau que ela escolhe na universidade o curso que ela quer cursar, que ela quer se graduar. Ela escolhe o curso, mas o currículo da graduação não é decidido por ela. Até que ela chega lá nos cursos de doutorado, de mestrado, doutorado, e aí ela vai escolher o que ela vai fazer. E agora já tem pós-doutorado, outro dia vi um currículo e o sujeito era full PhD. Meu Deus do céu, o que será um full PhD? Só que eu não faço a menor ideia, mas é coisa para caramba. É quase Deus. Deve ser o próximo passo, Deus. Mas é full PhD. Não basta ser PhD, é full. Eu fiquei impressionadíssimo. Gente, é humilhante para quem... Você se sente humilhado, você se sente uma coisa de nada. A missão que eu vim fazer na Terra. E isso é curioso porque isso é um projeto nosso. Então nós é que temos que descobrir. Não é alguém que vai dizer qual é a tua missão. É nosso. Faz parte do nosso plano reencarnatório. É a nossa tarefa. E se a gente cumpre a nossa missão, a gente se autorealiza. E sabe quem diz isso ou quem propõe isso? Um psicólogo comportamental que não tem nada a ver com doutrina espírita. da década de 60 chamado Abraham Maslow. A maioria de nós conhece a tal da pirâmide de Maslow que é mais manjada do que Chica Bom. Mas ela é muito interessante do movimento, nosso movimento pelas necessidades. Que o ser humano se movimenta pelo atendimento das suas necessidades mais prementes e que ele coloca lá no topo da pirâmide a necessidade de autorealização. E onde ele diz textualmente se o homem ou a pessoa veio fazer alguma coisa e ela não descobre essa alguma coisa ela não se autorealiza então ela será infeliz. Então a felicidade ela está na autorealização no descobrir qual é a minha missão e não dar conta dela o que eu vim fazer. O propósito é outra história. O propósito é sempre crescer se tornar um ser humano melhor. A missão é a ferramenta pela qual eu vou cumprir o meu propósito o meu desígnio. O propósito é o desígnio. A missão é a tarefa. A tarefa cumprida ela vai atingir me levar a atingir o meu desígnio. e a inteligência é a capacidade de escolher recolher aquilo que eu vou colocar para dentro para poder realizar a minha missão. Aí vem inteligência. O que é inteligência? Pensou-se muito que inteligência no passado era a capacidade de absorver conhecimento. E chegou-se ali quando veio Freud com o estudo do lançamento do estudo da psicanálise de olhar para dentro do ser humano quando nós tivemos outros pesquisadores surgiu no início do século XX e a maioria de nós já ouviu falar nisso dois pesquisadores chamado Simon Binet que eles tentaram bolar ou criar uma forma de medição de inteligência do quociente de inteligência. Então só que eles eram americanos de classe média alta então obviamente o universo de pesquisa foi um universo que não reflete a realidade então eles utilizaram lá dos seus conhecimentos e criaram o chamado teste de QI entre alunos entre escolas e várias pessoas mas dentro desse universo e estabeleceram um padrão médio baseado nos seus estudos de 100 com 105 a 95 ou seja uma variaçãozinha até 105 era normal até 95 era normal acima de 105 já começavam a ser as pessoas mais bem dotadas de inteligência e abaixo de 95 os mais lesadinhos né lesadinhos assim fraquinhos e começaram a fazer medições obviamente onde eles foram encontrar aqueles que tinham a maior capacidade intelectual essa capacidade de absorção de conhecimentos de utilização desse conhecimento eles foram encontrar nas universidades de ponta Harvard Yale então ali foram encontrar alunos com 140 150 160 até gênio super gênio e foram feitas projeções foram feitas projeções de sucesso desses alunos com esse quociente tão alto continuo falando americano não tem nada contra americano por favor nem a favor nem contra mas americano sucesso para americano o americano é um povo muito materialista então sucesso para americano é chegar no topo seja nada o que for estar no topo é sucesso seja no mundo artístico seja no mundo corporativo seja no mundo político ser destaque estar no topo é definição de sucesso não é só para americano nós também temos esse mesmo critério a pessoa chegou lá ela é bem sucedida quem é uma pessoa bem sucedida tem gari bem sucedido só se ele montar uma empresa de limpeza e virar empresário de uma empresa de limpeza porque dentro do nosso conceito não tem gari bem sucedido mas tem gari feliz e muito feliz com o que faz porque talvez ele dê conta da sua missão e tem muito empresário lá em cima profundamente infeliz doido para dar para chutar o balde e criar a couve na Serra Mineira qualquer coisa do gênero vamos lá sucesso é chegar lá em cima passado um bom tempo começaram a perceber que as pessoas que chegavam lá no tal sucesso não eram normalmente ou de uma forma geral aqueles que tinham essa projeção eram os caras assim mais ou menos sabe quem é mais ou menos? 108 110 mais ou menos então não tem uma outra variável tem alguma coisa errada nessa medição até hoje se usa o teste de QI mas tem uma coisa esquisita nessa medição porque não chegou lá e o cara que a gente não percebia que talvez não fosse estava na média ou estava na mediana ou mais baixo esse chegou aí na década de 80 com essa tecnologia nova de mapeamento cerebral PET scan e uma série de equipamentos novos que começaram a surgir e permitiram um conhecimento melhor do cérebro surgiu um outro psicólogo chamado Howard Garner que ele levantou um conceito de que não existe uma inteligência só existem inteligências múltiplas não é só a intelectual existe a artística existe a musical existe a sinestésica por exemplo atletas de ponta eles tem uma inteligência sinestésica muito grande e aí você vai ver que às vezes é meio lesadinho dá para ver que alguns atletas não são exatamente paradigma da inteligência mas eles atingem por causa de um outro tipo de inteligência que eles sabem bem sabem bem utilizar então a inteligência sinestésica e daí surgiu uma turma do qual o mais conhecido é o Daniel Goleman psicólogo americano que levantou a bola da inteligência emocional o que que é o inteligente emocional me perdoe os psiquiatras psicólogos e outros de plantão aqui eu vou fazer um reducionismo horroroso porque isso aqui não é uma aula nem eu seria o capacitado para isso mas a inteligência emocional é basicamente a capacidade de dar um espaço de tempo entre a vontade de agir e a ação propriamente dita ele não reage instantaneamente ele para pondera faz um pulo avalia as consequências procura o equilíbrio emocional para tomar a decisão que ele vê como mais adequada então é alguém que avalia a consequência porque é muito curioso o livre-arbítrio nosso vai começa na capacidade de selecionar o estímulo que vai reagir ou seja do que vai colocar para dentro muitas vezes a gente seleciona de forma inconsciente mas seleciona nós não conseguimos reagir a todos os estímulos que nos atingem nós selecionamos nós damos uma abertura seletiva chamada atenção um exemplo disso nós somos um grupo aqui de mais de 300 400 pessoas por aí um pouco mais contando as outras salas se todos nós saímos aqui mais ou menos estamos atentos ao que está sendo dito aqui mais ou menos tem gente aqui que não está nem porque isso não acaba quer tomar o passe pode ser mas tudo bem mas a maioria parece estar atenta então está todo mundo aqui mais ou menos focado no mesmo estímulo que sou eu falando mas se a gente sair daqui e for de repente para um shopping para o barra shopping aquela montanha de vitrines aquela oferta que está nas vitrines são os estímulos e automaticamente esse grupo se dispersa porque não consegue reagir a todos logo vai uma turma vai para a praça de alimentação que está com a fome passando pela cantina pelo menos ajuda o centro mas vai para a praça de alimentação outros vão para uma diversão um cinema um teatro uma loja de uma compra algo do gênero nós vamos abrir o grupo porque cada um vai escolher o seu estímulo que quer reagir muitas vezes a gente escolhe de forma consciente mas muitas vezes a gente escolhe de forma inconsciente não tem consciência não tem consciência mas escolhe esse estímulo ele é que é a realidade ele é filtrado estados emocionais psicológicos neurológicos sociais filtram e nessa filtragem a gente forma um mapa na mente na realidade a gente não vê a realidade na realidade a gente interpreta a realidade segundo nossos parâmetros já disse um filósofo que não existem fatos existem interpretação dos fatos se você for pegar um livro de história antigo quando eu estudei história quando os portugueses chegaram no Brasil eles precisavam de mão de obra e os índios não queriam trabalhar de graça os índios eram preguiçosos na ótica do historiador os índios eram preguiçosos imagina um livro de história escrito pelos índios turma de portugueses safados que quer me explorar sem nem pagar é o mesmo fato depende da ótica então não existe fato existe interpretação do fato um exemplo pegam dois torcedores Flamengo e Fluminense vão ver um Fla-Flu quando saem pedem para narrar o jogo dizer o que foi que aconteceu alguém acha que as narrativas serão iguais? lógico que não porque elas estão contaminadas pela paixão e paixão deturpa então a gente forma um mapa esse mapa dispara as emoções e as emoções levam a vontade de agir e emoção é um negócio complicado porque emoção alterada distorce a avaliação da consequência nunca se deve tomar uma decisão em estado emocional alterado está apaixonado? segura espera espera está triste? deixa passar está com raiva? não toma decisão nenhuma está alegre demais? segura bebeu? não case se beber não case pois é estados emocionais alterados levam a decisões a ação disparada não tem mais controle sobre a consequência a consequência é atrelada a qualidade da ação nós somos livres para agir mas estamos automaticamente condenados a fatalidade das consequências essa é livre-arbítrio fatalidade plantou abacate não espere colher jabuticaba vai colher abacate independente de gostar ou não de abacate portanto cuidado com a escolha para que ela não traga consequências desagradáveis numa má avaliação e o inteligente emocional ele tem essa capacidade de não tomar decisão em estado alterado e fazer uma boa avaliação do leque de opções e da da escolha que mais lhe interessa mas lembremos-nos que Daniel Goleman também é americano parece que eu não gosto de americano mas é os grandes estudos de comportamento estão lá são os maiores pesquisadores então a gente tem que usar eles o que que é sucesso para o americano chegar lá em cima ora vamos pegar nossa realidade no nosso país nós estamos sofrendo consequências desastrosas de decisões terríveis equivocadas de pessoas inteligentes intelectualmente falando porque chegaram ao topo emocionalmente também bastante equilibradas tão equilibradas emocionalmente que negam o óbvio olha o controle eu não sei de nada e meu isso não é não emocionalmente equilibradas e desastrosamente escolhidas alguns já estão aí com problema na república de Curitiba outros na Papuda em Bangu sofrendo as consequências das suas decisões mas pessoas intelectualmente bem dotadas porque se não fosse inteligente não estava lá nem teria a capacidade de bolar isso tudo e se não fosse equilibrado não teria a condição de fazer as escolhas que levasse ao melhor resultado dentro da sua ótica de resultado pouco se lixando se vai faltar dinheiro para merenda escolar para hospital para saúde para segurança seja lá o que for então está faltando uma outra inteligência aí porque essa não realiza as consequências são desastrosas para o conjunto e para o indivíduo porque uma missão ela tem que ser necessariamente boa para o indivíduo e para o conjunto porque a gente não encarna para destruir a gente encarna para crescer e a gente só cresce dentro do conjunto não tem outro jeito nós somos um animal gregário nós somos um animal dependente do bando nós não vivemos sem o bando tem animais que vivem sem o bando desde que nascem o pintinho lá da galinha ele já nasce ciscando ele não precisa mais da mãe ela está ali mas ele não precisa ele vive sozinho eu já contei essa história mil vezes mas conto mais uma até achar outra melhorzinha depois eu troco quando eu era criança tinha na feira pinto de um dia alguns aqui de uma certa idade devem se lembrar disso que as pessoas compraram para dar para o filho brincar em casa com um pintinho desculpe se aquele pinto sobrevivesse a criança ele crescia virava lá ficava lá no quintal naquele tempo casa tinha o quintal essas coisas ficava lá no quintal ciscando virava frango galinho seja lá o que for ele se realizava a sua missão ele tinha que sobreviver a criança mas ele não precisava da mãe ele se virava nós não nós somos um animal de bando nós somos um animal que precisamos uns dos outros sempre nós somos interdependentes nem dependentes nem independentes interdependentes então nós vivemos sempre no processo de troca o que dá base o que dá sustentação a nossa evolução a nossa jornada é a troca sem troca a gente não vive porque a gente não consegue dominar todas as variáveis que levam a necessidade a atender todas as nossas necessidades de sobrevivência o sujeito pode ser um médico de ponta mas alguém tem que cozinhar alguém tem que lavar alguém tem que dirigir alguém tem que estar no serviço de eletricidade outros no serviço de água energia nós precisamos desse bando então toda missão é de crescimento individual e do conjunto não pode haver missão inteligente e aí não é missão é deturpação da missão quando eu utilizo todo o meu recurso meu potencial intelectual para fazer escolhas que predem o conjunto ou que causem danos a alguém isso não é missão isso é uma missão mal cumprida nós não encarnamos para fazer isso então nós estamos atingindo a nossa missão e é preciso atingir a missão porque as vezes tem tarefas ou podemos chamar de missões secundárias não gosto muito do termo mas não achei outro missões secundárias mas não é a missão principal a missão principal de uma laranjeira qual seria? da laranja mas ela dá sombra a folha da laranjeira de repente faz chá a flor faz buquê de noiva um galho caído pode virar lenha são atividades secundárias que uma laranjeira que não dá laranja não cumpriu a sua missão lembra da parábola da figueira seca de Jesus? é parábola é metáfora aquilo não é uma verdade aquilo é uma metáfora Jesus queria comer figo de uma figueira que não estava na hora de dar figo o mundo ficou doido como é que o senhor quer figo de uma figueira que não está na hora de dar figo? porque aquilo é uma parábola a gente tem que frutificar independente das circunstâncias a missão tem que ser cumprida está certo que o Tom Cruise cobre as missões impossíveis dele mas nossa não é impossível a nossa está é desafiadora mas não é impossível é desafiadora primeiro desafio de achar a missão de encontrar segundo de dar conta dela então falta um componente porque a inteligência intelectual a inteligência emocional ainda levam a desastres e aí Dana Zohar uma filósofa e física americana junto com seu marido psiquiatra porque tem que ter psiquiatra no meio senão o troço não vai funcionar eles propuseram um terceiro um terceiro tipo de inteligência chamada inteligência espiritual que é em inglês né inteligência espiritual consciente de inteligência espiritual é uma proposta baseada em estudos do cérebro onde eles perceberam que as pessoas que tem inteligência espiritual não tem nada a ver com o espírito como nós tratamos aqui tem aquilo tem a ver com o que transcende a matéria transcende as questões materiais então as pessoas com forte inteligência espiritual são pessoas que tem visão de conjunto elas olham para o impacto das suas ações mas no conjunto elas perdoam-se perdoam-se com facilidade e perdoam com facilidade elas tem forte capacidade de perdão de alto perdão porque se sabem falíveis e de perdão porque entendem que os outros também são falíveis tem compaixão são pessoas que têm compaixão são pessoas que muito boas para trabalhar em grupo elas agregam elas não são desarmonizadoras elas são agregadoras elas são boas de equipe e no mapeamento cerebral se percebeu que as pessoas que tem essa possibilidade ou essa capacidade os lobos frontais se iluminam e o que é curioso porque André Luiz em mecanismos da mediunidade década de 30 para 40 30 para 40 ou seja 70 anos atrás já falava isso dos lobos frontais que nos mamíferos mais avançados nós temos os lobos frontais mais desenvolvidos córtex cerebral lobos frontais mais desenvolvidos se André Luiz já falava isso há 70 anos atrás e hoje a ciência claro que tem contestações claro que tem uma montanha de gente que não acredita que não acha e vai ter sempre essa encrenca mas essa inteligência com visão de conjunto ela acerta o rumo porque o intelectual e o emocional são fundamentais mas se você não tiver uma correção de rumo o sujeito desvia 180 graus e faz um estrago enorme nele e no conjunto porque ele não tem direcionamento e aí o sujeito pesquisa lá dentro da fissão nuclear dentro da fissão nuclear tecnologia de altíssima ponta e desenvolve uma bomba com capacidade de destruição fantástica e o outro vai e desenvolve um equipamento de cura do câncer o conhecimento o conhecimento é o mesmo é uma questão de direcionamento e o direcionamento é sempre moral é a moral que direciona a escolha então o desenvolvimento moral está associado à inteligência espiritual e isso está no livro dos espíritos isso está lá na questão do que é moral a moral é a capacidade de saber distinguir o bem do mal e optar pelo bem portanto não tem nada novo da doutrina espírita o que tem muitas vezes a ciência comprovando o que a doutrina espírita já trouxe em termos de informação nas questões morais claro que nas questões científicas nós estamos sempre avançando mas nas questões morais não há nada novo desde Jesus depois a doutrina espírita explicando o mundo espiritual trazendo as informações sobre o mundo espiritual então a missão do homem inteligente na terra será sempre uma tarefa que ele se propõe a fazer para o seu desenvolvimento e para o crescimento do conjunto sempre se aquilo que eu estou fazendo me faz crescer e contribui para um mundo melhor para uma sociedade melhor para um entorno melhor e eu me sinto bem fazendo isso não preciso definir missão eu estou cumprindo a minha missão mas se aquilo que eu faço só está me dando uma facilidade material temporária mas que não me realiza e que eu não vejo impacto positivo sobre os outros é melhor repensar o que está fazendo quantas pessoas são profundamente infelizes fazendo o que fazem mesmo que sejam muito bem remuneradas quando a gente olha os concursos públicos agora não adianta muito não porque o negócio está meio esquisito mas concursos públicos entupidos de gente para passar eu fico questionando será que isso tudo é gente com vocação para servidor público ou para servir-se dos benefícios do serviço público porque se for para servir-se dos benefícios do serviço público vai ser profundamente infeliz do que faz e Kardec já falava isso quer se meter a ser um bom poeta quando podia ser um mau poeta quando podia ser um bom sapateiro vai morrer de fome porque não vai ser um bom poeta e vai ser infeliz quando ele poderia ser um bom sapateiro claro que é uma outra figura de imagem ninguém está falando para ser sapateiro até porque ninguém mais conserta sapato vai morrer de fome também mas descobrir aquilo que me realiza descobrir aquilo que eu faço bem eu faço com gosto e já falam alguns expoentes aí do mundo corporativo se você fizer aquilo que você gosta de forma prazerosa você nunca vai trabalhar na vida porque você vai estar sempre se divertindo você nunca vai se divertindo nunca vai odiar segunda-feira e ficar doido pela sexta você vai estar sempre se divertindo porque você faz o que você gosta isso é a missão do homem inteligente porque ele faz o que gosta para o seu próprio bem e o seu próprio bem contribui para o bem do mundo em que a gente vive e que Jesus possa nos abençoar a encontrarmos a nossa missão e a darmos conta dela muito obrigado pela atenção muita paz a todos